Eu acredito que todo mundo aqui sabe andar de bicicleta, não é mesmo? O que você provavelmente não sabe ou não consegue é viajar por quilômetros na sua bike Você já deve ter visto aquela galera de roupinha colada viajando de uma cidade a outra e se achando incrível Mas agora imagina você andar de bicicleta da Bahia até Nova York E isso não hoje, com Google Maps, com essas estradas aí É Nutella, isso é Nutella Meu amigo, eu estou falando de uma viagem que foi feita 100 anos atrás Uma viagem de mais de 18 mil quilômetros que atravessou mais de 11 países E é sobre essa viagem que a gente vai falar hoje Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Lézat Minhaque, eu estou aqui com o Alex E hoje vamos falar do baiano que atravessou da Bahia até Nova York De bicicleta E eu não chego nem perto da força de vontade desse cara aí Eu também não, mano, o senhor Nesta aqui, eu já viajei de bicicleta já sozinho Só que não foi nesse nível e eu me cansei pra caramba e eu não faço isso de novo Se até hoje em dia viajar entre países de bicicleta já é um feito impressionante por conta da distância Imagina na década de 20, quando não existia GPS com estradas aí detalhadas Não existia luz em grande parte das cidades Não existiam muitas ruas pavimentadas E também não tinha um mercadinho a cada esquina E outra, não tinha também camisa com bolso atrás, né? Que é uma coisa que todo ciclista adora É verdade, né? Aquelas camisas com bolso atrás, né? E pro nosso aventureiro, Rubens Pinheiro, isso não era nenhum problema Nem barreira de idioma, porque afinal o cara nem falava inglês muito bem E essa ideia veio quando o Rubens tinha 16 anos de idade Quando ele foi andando de Salvador, na Bahia, até o Rio de Janeiro Andando E nessa primeira aventura ele acabou conhecendo o pernambucano Maurício Monteiro Que estava viajando de bicicleta de Recife até Buenos Aires Caraca, então desde essa época ele já tinha esses malucos de estrada, né? Sempre teve no mundo O ser humano ele gosta de explorar, até dentro do ser humano explorar Tipo, ir pro... e sair da zona de conforto e tal Mas tem muita gente aí que não quer sair, eu entendo Mas tipo, tá no ser humano E é claro que esse Maurício, o pernambucano que tá viajando de bike Chamou o Rubens pra viajar com ele Mas o nosso Rubens não aceitou o convite Mas essa ideia ficou na cabeça dele, cara Tipo, pô, viajar de bike, legal Isso é uma das paradas legais de viajar Porque na sua primeira viagem você vai de um jeito que você conhece, né? E aí nessa viagem você vê várias outras pessoas viajando de formas diferentes E aí você fica com mais ideias para suas próximas viagens Sim, mano, é verdade, cara Tu vê um bocado de gente, caraca, esse cara tá viajando desse jeito aqui O outro tá viajando andando O outro tá viajando e já faz seis anos da vida dele E fazendo dinheiro no caminho E fala, caraca, mano Tu abre a tua mente de um jeito sinistro, mano Aí tu tá viajando andando Tu fala, não, agora não tem ninguém mais cabuloso que eu Aí tu olha e tem um cara viajando plantando bananeiras Tu fala, pô, não tem como, cara As pessoas acham que tipo Caraca, o cara tá viajando por algum motivo Alguma parada muito grande Mas não, mano É porque o rolê é legal Não, tem muita gente que acha que você viaja e você vira um ser superior, né? Quase um monge budista Mas não, pô, você só fez um rolê que você queria Pô, e uma parada engraçada aí também Que eu nunca falei pra ninguém Antes de negócio de vir, enfim, daí Começar a filmar Começar a viajar, inclusive Eu segui um cara no Facebook O cara viajava de bicicleta Viajou o mundo inteiro de bicicleta O cara tava em Brasília naquele dia Tipo, pra parar E a galera tira foto com ele E até dá uma grana pra ele, sei lá Tipo, ajudar o cara Aí eu fui lá Mó felizão Tipo, caraca, mano Vou pedir auto-conselho pra esse cara aí, tá ligado? Como é que eu consigo fazer dinheiro pra viajar? Como é que eu consigo viajar tão longe? Aí eu falei pro cara Minha ideia, cara Eu quero fazer vídeo e viajar E, tipo, ganhar dinheiro com isso Aí o cara virou pra mim e falou Impossível O cara falou pra mim, mano Tu nunca vai conseguir essa parada Eu tô tentando isso aí há anos Viajei o mundo inteiro Tentei patrocínio aí Nunca ganhei uma grana de YouTube Na internet aí Impossível Desculpa aí, mas impossível Falei, beleza, mano Tá bom Alguns dizem que essa ideia De viajar de bicicleta Ficou na cabeça do nosso baiano Rubens Porque o Maurício provocou ele Dizendo que baianos não tinham coragem E outras pessoas dizem Que essa ideia ficou na cabeça dele Porque ele tinha um sonho De conhecer Nova York Sem ser só pelas fotografias E depois de decidir O seu motivo pra ir pra Nova York O nosso amigo Rubens O baiano Juntou o dinheiro E não, não foi vendendo brigadeiro Ele conseguiu juntar dinheiro Pra viagem Por meio de doações de comerciantes É quase que pegando O patrocínio das empresas É, exatamente isso E o nosso amigo Rubens Conseguiu 10 mil reis Que foi tudo que ele levou No bolso dele Pra viagem Até Nova York A gente não conseguiu ver Exatamente quanto seria hoje 10 mil reis Pra reais Mas daria algo Por volta de mil duzentos e trinta reais Na conversão direta Mas é que tá parado Porque quando você tá viajando De bike assim Tu tá topando tudo Topa qualquer rolê, mano Quando eu viajava Routizera, mano Eu topava qualquer rolê, mano Vai pra um circo ali Pra fazer dinheiro ali Bora Vender uma pizza aqui Bora Lavar um carro ali Bora A partida do Rubens E lógico Na despedida de Rubens Muitas pessoas Muita grana Mano Chegou um pastor Amigo dos meus pais Lá, mano O cara chegou Fazendo profecia Tipo Botou o tubo no círculo Tá ligado No meio da minha casa Lá E começou a profetizar Que Deus estava decepcionado De eu fazer aquela viagem Que eu ia me arrepender Profundamente Ele usou essas palavras aqui Deus me disse Que você, Eliezer Vai se arrepender Profundamente de viajar, cara Ele falou pra mim, mano Caraca, mano Que irresponsável, mano E o pior de tudo, mano Isso foi no último dia Do ano, tá ligado Eu tava querendo Tipo, já tomar meus goró ali E aproveitar, tipo Meus últimos momentos ali Com a família e tal Com meus amigos E o cara, tipo Veio estragando o rolê, mano Mas voltando aqui Pra história do nosso amigo Rubens Ele saiu da sua cidade Todo animado Com uma aventura nova Foi seguindo Pelo interior da Bahia E aí ele corrigiu Com outra bicicleta De um ciclista Que ele tava postando corrida Ou seja Ele encontrou um cara aí No meio da estrada lá Começou a postar corrida E colidiu Esse cara também é meio doidinho, né? É meio doido Mas tem que ser doido mesmo 18 anos de idade Tem que se meter o doido mesmo E nessa aí Ele danificou a Opel Que era a bicicleta dele E teve que mandar ela De trem pra Salvador Pra ser consertada Só que nessa aí Ele desistiu De ficar esperando por ela E pegou outro trem Pra voltar pra Salvador E ficar uns dias lá E lógico Quando ele voltou pra Salvador Uma galera da família E da rua dele Os amigos dele Ficaram ironizando ele Tipo Pô, já voltou de Nova York? Que parada rápida foi essa aí Mas aí, meus amigos A bicicleta dele ficou pronta E ele partiu de novo Só que dessa vez Sem fazer idiotice No caminho Pra quebrar a bicicleta E pra sobreviver na estrada Ele ia pras praças Da cidade que ele passava E ficava fazendo manobras Na bike Em troca de dinheiro E não só isso Ele viu que se ele chegasse Na imprensa local Pra falar da sua história Ele conseguia ajuda De políticos E comerciantes também Ele passou por muita coisa Viu muita coisa E colecionou várias histórias Por exemplo No Maranhão Ele foi parar na delegacia Por ter matado uma galinha E no Pará Acabou sendo preso Por desacato à autoridade Mas fora todas essas histórias Que ele teve no Brasil Quando ele cruzou A fronteira do Brasil Chegando na Venezuela Ele mandou um telegrama Pro presidente da Venezuela General Juan Vicente Gomes O mais poderoso político Venezuelano Do século XX E meu amigo Esse general Mandou pra ele Cinco mil bolíveres Pra ajudar no rolê Ou seja O moleque era desenrolado Caraca Em cem anos atrás O cara já tinha toda a noção De como levantar um dinheirinho E na Colômbia Ele usou uma estratégia Muito inteligente Ele deu dinheiro Pra duas crianças Em um hotel E na hora que os hóspedes Chegaram pro almoço Os garotos que ele deu o dinheiro Começaram a chegar ali Perguntando tipo Como é que tem essa viagem aí Do Brasil pros Estados Unidos Tá indo tudo bem aí Meu patrão E aí os garotos deram pra ele O dinheiro que ele mesmo Já tinha dado pra eles Mas isso tudo aí No teatrinho E isso fez com que os hóspedes Do hotel Ficassem interessados Na história dele E com isso os hóspedes Começaram a dar dinheiro Pra ele também Olha o nível De desigualidade Do moleque No Panamá Ele ficou amigo Dos oficiais americanos Que faziam uma ocupação E deu um rolê de avião E na Nicarágua Ele encontrou de novo Pessoas americanas Mas dessa vez Ele foi capturado Porque foi confundido Com um guerrilheiro Só rolê aleatório Rolê de viagem É rolê de viagem isso aí Tem que viajar mesmo Pra viver esses rolês aí Olha aí Capturado por uns Tropa americana Porque só foi confundido Lá no Nicarágua Olha só que doideira Você tá viajando route Você tem que estar disposto A passar por situações aleatórias mesmo Exatamente E meus amigos Quando ele chegou na cidade do México Em 1929 Uma grande recepção aguardava ele Centenas de ciclistas Seguiram ele Até a embaixada do Brasil Lá na cidade do México Onde ele ficou hospedado E então ele continuou A sua viagem Até chegar aos Estados Unidos Isso aí Depois de dois anos viajando Meus amigos Ele entrou no Texas Sem saber falar inglês Impressionado com as ruas Bem asfaltadas Igual eu fiquei impressionado Aqui até o dia de hoje Isso aí Cem anos depois É do mesmo jeito Impressiona Só que nos Estados Unidos Ele decidiu viajar Só de noite Isso porque ele nunca Tinha visto tantos carros Trafegando pelos asfaltos E foi nesse trajeto Que ele segura uma carreta Para pegar aquela boa e velha carona Amanheceu com um enchente No Alabama Seguiu pelo Tennessee Kentucky West Virginia Foi até a capital Washington Depois Maryland Pennsylvania E New Jersey E às 14 horas Do dia 1º de abril De 1929 Rubens Pinheiro Chegou em Nova York Caraca mano E lembra daquela foto Da namorada dele Ele perdeu aquela foto Na Bahia ainda E ele disse a seguinte frase Ao chegar em Nova York Estou quebrado Mas é muito bom ver Nova York Ela é bonita E tão grande Mas é claro que o brasileiro Quando chega em outro país Ainda mais desse jeito Não foi tratado como um herói Muitos brasileiros sim Ajudaram ele Fizeram até banquete Para ele Mas ele ficou morando No sótão da casa Número 13 Da Union Street No Brooklyn E ele ficou trabalhando Lavando pratos em um restaurante E também trabalhou Na General Motors E em junho Quando acabou o visto dele Ele voltou para o Brasil E quando chegou no Brasil Ele teve que pagar imposto Em cima da bicicleta Que não tinha nota fiscal E ao chegar em Salvador Ele organizou uma missa Na igreja do Bonfim Onde uma multidão Veio vê-lo E ele ficou ali No meio da multidão Se exibindo Fazendo suas manobras Com a sua bicicleta E todo mundo ficou aplaudindo Mas o único momento Em que o Rubens Se sentiu homenageado Foi em 1979 Quando a aventura dele Completou o meio século Aconteceu uma missa Na igreja do Bonfim Junto a uma comemoração Na praça municipal E teve até um bolo De 50 metros de altura Nesse ano inclusive Ele escreveu um livro Azul de 68 páginas Que ele mesmo vendeu Contando as suas memórias E aventuras E de uma maneira Pouco triste Ele se compara a Ícaro Da mitologia grega Falando que ele Era um herói esquecido E atualmente A sua filha mais velha Olga Pinheiro É a guardiã do livro de viagem Com capa de couro Que além dos relatos de Rubens Leva a assinatura De presidentes Autoridades E testemunhas Da viagem de bicicleta do pai E o mundo pode até Não falar da sua aventura Mas nós aqui nesse canal Não te esquecemos Então muito obrigado Rubens Um dos primeiros viajantes Roots do Brasil Até amanhã Tchau 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 Tchau